Retomando a nossa aula sobre o processo de organização, nós vamos falar agora sobre a departamentalização. Porque quanto mais especializada a organização se torna, mais a necessidade de trazer para dentro da sua estrutura organizacional os departamentos. É necessário departamentalizar as atividades. Então a gente vai ver agora os tipos de departamentalização de acordo com as especialidades das organizações. Então na departamentalização é importante a gente saber que ocorre a especialização horizontal. Então quando a gente encontrar alguma questão de prova que fale de especialização horizontal, trata-se da departamentalização. E quando aparecer a especialização vertical, é porque está ocorrendo nessa organização a necessidade de aumentar o que? os níveis hierárquicos. E aí a gente tem a questão da estrutura organizacional. Então especialização vertical remete à estrutura organizacional, com o aumento dos níveis hierárquicos. E quando a gente fala de especialização horizontal e especialização horizontal, a gente está falando especificamente da departamentalização. E aqui a gente já tem o primeiro tipo de departamentalização, que é a departamentalização por funções. Está representado aqui nesse organograma, onde as atividades são organizadas e agrupadas de acordo com a natureza ou a especialidade delas. Então a gente vê que nessa figura é que a gente tem um departamento de produção, um departamento de vendas e um departamento de finanças. Também poderia ter aqui um departamento de, por exemplo, um departamento de recursos humanos, um departamento de marketing. Então a gente vai vendo exatamente essa especialização horizontal que corresponde à departamentalização. Esse tipo por funções é o mais usual, ocorre em ambientes mais estáveis e que onde ocorrem poucas mudanças e em organizações aí que têm poucos produtos e serviços. Então esse é o primeiro tipo aí de departamentalização que a gente tem. E andando aqui mais um pouquinho, a gente vai ter esse segundo tipo que é a departamentalização por produto ou serviço, onde as atividades então vão ser organizadas e agrupadas de acordo com os produtos e serviços que serão o objeto final aí dessa organização. Ocorre em ambientes estáveis e mutáveis, onde existem muitos produtos e serviços. Nesse exemplo aqui que nós trouxemos desse organograma, pode ser, já que a gente está vendo aqui hortifrute, açougue, laticínios, um organograma de um mercado, de um supermercado. Então a gente vê que as atividades são agrupadas por produtos ou serviços, então a gente vai ver aqui uma departamentalização que cuida da parte de hortifrute, a parte do açougue, a parte dos laticínios, né? Então a gente vê que é tudo bem delineado aqui, né? De acordo com esses produtos que são oferecidos aqui, por exemplo, nesse supermercado. Se fosse uma farmácia, também seria, né? Dividido aí por produto. Então produtos mais voltados para um dermocosmético, né? Ou produtos mais voltados para higiene pessoal ou produtos, né? De remédios específicos. Também seria uma forma de departamentalização aí por produto ou serviço. Um outro tipo é a departamentalização geográfica, né? Onde então a gente vai ter essa organização de acordo com a localização do trabalho e o mercado a ser atendido. É utilizado pela organização que pretende ter filiais, né? Aquela organização que quer expandir aí o seu negócio para outras regiões de um mesmo país ou para outros países, visando aí a expansão mercadológica mesmo. Então a gente vê aqui nesse exemplo que existe um departamento, uma departamentalização na região norte, outra para a região nordeste, outra para a região sul e dentro de cada região a gente vê uma loja, né? No caso aqui da região norte, uma loja em Belém, uma loja em Manaus, né? Então a gente vê aí que está relacionado mesmo com a departamentalização da geografia, né? De acordo com aquele local ou com aquele mercado que a organização quer atuar naquele momento. E aí a organização consegue fazer a sua expansão mercadológica dentro das regiões de um determinado país ou de um determinado estado. Um outro tipo de departamentalização é por clientela, né? Então é de acordo com as características dos clientes. E nesse caso o cliente ele é mais importante do que os produtos e serviços ofertados, porque esses produtos e esses serviços vão ser direcionados àquele cliente específico. também tem como objetivo essa expansão mercadológica. Então a gente vê aqui que facilmente esse organograma aqui, ele pode ser de uma loja de departamentos, né? De roupas. A gente vê aqui um departamento masculino, feminino e infantil. E dentro desses departamentos, né? Produtos aí que são voltados para um público específico. Aqui adulto, adolescente e quando é um departamento infantil, dividido aí entre meninos e meninas, por exemplo. Então aqui a gente vê essa departamentalização voltada aí para o cliente. Por isso que chama por clientela. Outro tipo de departamentalização é o por processo. Então as atividades aqui, elas seguem a sequência do processo produtivo ou operacional. Aqui nesse exemplo a gente vê, né? Que é na montagem de um carro. Então tem aquele processo da montagem do chassi, que segue para a colocação de rodas, portas, montagem de motor, lavagem e termina aqui na pintura. Então esse agrupamento por processo vai ocorrer, então, quando produtos ou a tecnologia utilizada são estáveis e duradouros, né? Porque esse desenho desse processo, ele é um desenho ali meio que determinado, né? Já fixo nesse exemplo que nós colocamos aqui da montagem do carro, ele segue uma linha de produção. Então existe uma ordem específica ali. Então quando a tecnologia e o produto, ele é mais estável, né? Você consegue desenhar, fazer essa departamentalização pelo processo, né? Você segue o sequencial desse processo. Então quando a tecnologia, ela varia muito, o processo também precisa mudar, né? Então já não cabe tanto assim, essa forma tão rígida assim, de desenhar esse departamento pelo processo. Então é preciso analisar qual é o outro tipo de departamentalização que caberia, né? Num produto mais complexo, que usa uma tecnologia mais variável. Um outro tipo aqui é a departamentalização por projeto, né? E nesse tipo de departamentalização, a organização, ela adapta a sua estrutura de acordo com aqueles projetos que ela tem, então, para desenvolver. E ela vai mobilizar, dentro da sua estrutura, os recursos materiais, financeiros e humanos específicos por projeto. Então aqui nesse organograma a gente vê, né, facilmente que isso aqui pode ser uma agência de publicidade. Então a gente tem uma diretoria e campanhas específicas, projetos específicos. Então uma campanha para o McDonald's, uma campanha para a Chevrolet e uma campanha para a Vivo. E cada projeto desses tem os seus recursos financeiros, os seus recursos materiais e os seus recursos humanos. Ao final de cada campanha dessa ou de cada projeto, os recursos que são utilizados, eles podem ser alocados em novos projetos ou voltarem, então, para a estrutura original da organização, né, para a realização dos processos rotineiros da organização. Então essa departamentalização por projeto, uma característica do projeto é o quê? Ele tem começo, meio e fim. Então aqueles recursos, eles são alocados pelo tempo de vida daquele projeto. Acabou o projeto, pode ser utilizado em um novo ou volta, então, esses recursos para a organização até que aconteça um novo projeto, apareça um novo projeto que necessite desses recursos novamente e aí eles são deslocados até a conclusão desse novo projeto e assim por diante. Então essa é uma característica, né, bem presente na departamentalização por projeto. Esse projeto, né, esse agrupamento, essa adaptação da estrutura da empresa a cada projeto, então, que aparece. Então aqui a gente finaliza, né, esses tipos de departamentalização e nós vamos ver agora como que esse assunto é tratado nas provas de concurso. Então a gente tem aqui uma questão de 2018 da banca CSUFG, que vai falar que uma importante decisão a ser tomada no processo de organização diz respeito ao grau de centralização e descentralização de autoridade, sendo que tanto uma quanto outra apresentam, né, suas vantagens e desvantagens, né, então não existe aí um tipo de organização que seja melhor do que a outra, né, e nenhum tipo de autoridade, seja ela centralizada ou descentralizada, que seja melhor ou pior. Tudo vai depender de como é aquela organização, né, como que essa estrutura de autoridade se adapta melhor ao tipo da organização. Então ele diz que uniformidade e controle, por exemplo, são aspectos considerados como o quê? E aí a gente já vê, né, aqui nessas alternativas, que a alternativa que melhor responde a essa questão é a letra D. Uniformidade e controle, né, são aspectos considerados como vantagens da organização descentralizada, porque a uniformidade, quando ele fala de uniformidade aqui, é a uniformidade no processo decisório. Então como nós vimos, né, na organização centralizada, as decisões elas são tomadas aonde? Na alta direção da empresa, né, então essas decisões costumam ser mais uniformes, né, porque elas são ali tratadas por aquele grupo específico ou por uma pessoa específica, né, então existe uma uniformidade maior. Numa organização descentralizada, como as decisões, né, são pulverizadas pelos, em outros níveis, né, os administradores médios ali do nível tático, eles podem tomar as suas decisões, um gestor pode tomar uma decisão A para um problema X e um outro administrador, né, outro gestor pode tomar uma decisão B para aquele mesmo problema X. Então as decisões não são uniformes na organização descentralizada, mas são sim uniformes quando a autoridade é centralizada, né, lá na alta direção. E o controle é uma vantagem da organização centralizada, porque existe um controle maior, né, então é mais fácil na organização centralizada a coordenação. Então você consegue fazer um controle e uma coordenação maior na organização centralizada. Então uniformidade e controle são vantagens da centralização. Outra questão aqui que nós temos, né, do SEBRASP de 2018, pede para a gente julgar, né, o item. E ele diz que é horizontal a estrutura de uma organização, então a estrutura de uma organização que esteja fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos, como procuradores, chefes de departamentos, coordenadores, analistas e técnicos. E aqui a gente vai ver, né, que a questão ela está errada. E ela está errada por quê? Né, porque a estrutura que é fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos, ela tem uma configuração... vertical, né, então é só a gente lembrar lá daquele organograma em formato de pirâmide, né, então aqui a gente tem a alta cúpula e as decisões, elas vêm de cima para baixo, né, e os níveis hierárquicos aqui são bem definidos, né, então não é horizontal a estrutura, né, mas sim ela é vertical. A configuração na forma horizontal, ela vai apresentar a divisão da organização em unidades menores, né, então as funções e as atividades, por exemplo, de marketing, de RH, de produção, vão aparecer dentro de departamentos e a configuração é mais horizontal, mesmo que tenha aqui uma diretoria, né, a gente vê que existem aqui departamentos específicos, né, para cuidar aí de cada função e de cada atividade da organização. Então essa questão aqui, ela está errada. E aqui nós terminamos a nossa aula, né, que trata do processo de organização dessa função administrativa que serve para, né, colocar em prática tudo aquilo que foi definido lá no planejamento. Então nós recomendamos que vocês recorram ao nosso material teórico, façam as questões e até a próxima aula. Então, vamos lá.